Andréia é uma pessoa inacreditável, vocês não têm noção. Essa mulher surgiu das cinzas 10 mil vezes, transformou a vida dela e a biografia de vida que ela tem, eu acho que é muito inspiratória. Toda mulher merece, em algum momento do seu dia, da sua semana, enfim, parar para cuidar, olhar para si e cuidar de si. Se for com os cuidados da Andréia, de um profissional que é reconhecida pela sua beleza, pelo seu lifestyle, aí com quase 50 anos, eu acho, e linda, exuberante, é um exemplo para todas nós, mulheres normais, que tem um dia a dia super corrido, enfim, ter as dicas delas sendo muito relevante. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Thaís, eu sou de Porto Alegre, sou dentista e na quinta-feira agora, sou de aniversário, estou entrando por 40, turma 200 e uma surpresa, ontem recebi um direct no Instagram, era a Andréia me chamando, dizendo que eu fui a segunda colocada para o sorteio que ela fez nos risos dela e eu na mesma hora aceitei e cá estou, estou amando esse dia, as dicas que ela está dando, o empoderamento, e a gente ter o nosso valor, a gente acreditar que a gente é capaz. Então foi assim, o meu presente de aniversário já adiantado, que eu estava meio depresinha, assim, agora 40, tanta coisa na vida que eu não consegui ainda, que agora com certeza eu vou conseguir. Ela é fantástica, indico para todo mundo fazer, um pouco emocionada, porque não, tipo assim, eu ganhei, foi uma, sou uma vencedora. Então é isso que eu queria deixar registrado para todo mundo que segue ela, que, olha, uma pessoa sendo uma simplicidade, uma humildade, linda, simples, olha, nota 10, eu estou amando. Assim, olha, e essas dicas que você vai levar para a vida inteira, sabe? É uma coisa que eu vou aproveitar para o resto da minha vida. E hoje eu estou aqui, testando e conhecendo esse grandioso trabalho que a Andréia Mignon vem realizando, que se chama Detox Day. É um processo que ela realiza um dia inteiro com pessoas. Esse processo, realmente, muitas vezes as pessoas falam, ah, vamos fazer um dia de beleza, um dia de, né? Tem tudo isso no mercado, mas você identificar alguém que realmente trabalhe sério, que tenha conhecimento com a sua experiência e realmente com a prática, é muito difícil, gente. E eu estou realizada, porque a gente exerceu, durante hoje, o dia inteiro, atividades que fazem com que tu te dê conta que elas fazem parte do teu dia a dia e que tu esquece e que tu deixa de exercitar. E ela te relembra o tempo inteiro. Então o trabalho da Andréia é fantástico. Fora as dicas sensacionais. Gente, essa mulher é um conhecimento fantástico. E eu digo por experiência própria, porque eu estou sempre buscando isso. E com ela, eu descobri várias dicas que eu vou poder também perpetuar para as pessoas que me acompanham. E isso é muito importante. Conhecimento, ele não foi feito para ser guardado, né? Ser trancado a sete chaves. Ele foi feito exatamente para ser propagado. E realmente ela está de parabéns, fantástica. Essas dicas são dicas que tu consegue utilizar. Não é aquela coisa, ah, tu tem que comprar o creme de óleo, né? Tu tem que comprar o Lancome para poder fazer e ter um tratamento. Não. Nós passamos por toda uma etapa, né? Durante o dia de tratamentos, como se cuidar, autoestima. Todo um trabalho que envolve conhecimento de cada passo que a gente está tomando aqui dentro. Por mais que a gente vive esses momentos, a gente esquece. E ela consegue concentrar e relembrar. E como se uma chavezinha ativasse a chavezinha dentro da gente. Então, eu estou muito motivada porque eu também sou uma pessoa que aumentei meu peso, né? Tive um aumento de peso e eu estou no momento que eu quero voltar a me amar mais ainda. Porque nós só podemos amar alguém quando a gente se ama a si própria. E essas dicas da Andréia são sensacionais. Ela usa azeite de oliva, açúcar, gengibre. Eu vou falar alguns itens só para vocês terem ideia e para vocês acessarem. Porque agora eu sou... Eu já vinha seguindo, acompanhando. Mas agora de fazer parte, presente desse grandioso trabalho que ela realiza. É uma super dica, a Gê. Siga a Andréia Mignon. Adquira o livro dela. Que ela é exento realmente de qualidade. Hoje na palestra eu descobri que ela, além de ser linda, é uma mulher inteligente. É uma mãe. É uma guerreira que passou por altos e baixos. E está aí mostrando a verdadeira mulher. Que não é só beleza, mas que é luta, que é garra, que é força, que é fé. E essa é a mulher brasileira. E enfim, aprendi também o poder da mente. Tudo que a gente sonha, materializa. A fé, né? A não ter preconceitos, a aceitar, ter amor pelas pessoas, conexão com Deus. Porque a verdadeira beleza não é só exterior, mas também a interior. E a Andréia é uma pessoa que brilha por dentro e por fora. Isso aí eu adorei.